Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. As redes sociais fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas que dividem momentos e compartilham informações em alguma plataforma da internet. Mas o espaço digital também é utilizado por pessoas mal intencionadas. Atualmente, os crimes cibernéticos se tornaram recorrentes. Se a pessoa não tomar os devidos cuidados essenciais com relação à exposição de seus dados, suas imagens, entre outras informações, a pessoa vai se tornar mais suscetível à ação de cidadãos infratores, que infelizmente utilizam esses meios, esses canais de comunicação, para aplicar golpes e praticar delitos em desfavor dos cidadãos. Entre os crimes mais praticados na internet estão calúnias, insultos, difamação, golpes, apologia à imoralidade e atos obscenos. Na maioria das vezes, a gente tem percebido, até mesmo na nossa cidade de São João del Rey, na área do nosso batalhão, muitas vezes, os registros dando conta de pessoas que foram vítimas de golpe, que foram vítimas de algum crime por meio de redes sociais. Na maioria deles, a gente tem percebido que se relacionou a crimes contra a honra, a injúria, a calúnia e a difamação. A divulgação de materiais confidenciais também é comum nas redes sociais. Várias celebridades têm sua intimidade violada através de vídeos, fotos e áudios que circulam na internet. Mas este tipo de crime não se restringe somente aos famosos e também se tornou presente na vida de anônimos. Os responsáveis por estas e todo tipo de ação criminosa na internet podem ser punidos quando descobertos. Valendo ressaltar que, para estes delitos, uma vez sendo identificados os autores, eles irão responder à luz do nosso Código Penal e também desdobramentos na esfera cível para reparação dos danos causados à vítima. Para os pais, há difícil tarefa de controlar o que os filhos fazem e acessam na internet. As crianças também são alvos de violações, como golpes, roubos de informações e até mesmo pedofilia. Então, a legislação específica que cuida da criança e do adolescente por se tratar de pessoas em situação de maior vulnerabilidade, são pessoas em formação e compete, dessa forma, aos pais, mães e responsáveis. Todas as medidas para controle desse acesso, medidas de fiscalização, de monitoramento, estabelecimento de limites, para que essas crianças e adolescentes não sejam vítimas de delitos. Possíveis vítimas de delitos cibernéticos devem procurar a Polícia Militar. A orientação da Polícia Militar é que o cidadão procure imediatamente a unidade da Polícia Militar mais próxima e procure registrar o fato, uma vez que, a partir da notícia desse fato, a Polícia Judiciária irá desencadear as ações próprias de Polícia Judiciária e de investigação para desdobramentos futuros.